Que José Mourinho será este agora, 11 anos depois? Mudou muito no futebol italiano, mas o que é que mudou também em José Mourinho como treinador e como pessoa? Melhor pessoa e melhor treinador. Eu acho que todos nós, enquanto pessoas, nos devemos sentir dessa maneira. Se os anos não nos fazem melhor pessoa e se os anos não nos fazem melhores profissionais, alguma coisa está errada. Mais maturidade, mas ao mesmo tempo o DNA não muda. Isso é f*** que desgrace, mano. Isso é f*** que desgrace, mano. Ac manufacturing é uma empresa. Isso é f***. Isso é f*** que desgrace. Amém. Não pode ser f***.